E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estamos aqui pra mais um videozinho, mais uma corridinha de ZTA, jovens! E hoje é pra fazer stunts externos com o Liberator, sim, caminhão monstro no bagulho, jovens! Vamos lá lutar pela vitória, mas é o seguinte, a corrida tem contato, então vai ser realmente bem difícil, batalhar pra ver... Olha ali ó, já deu pra ver ali a treta, né? É ali a treta ó, então é o seguinte, a gente tem que caprichar muito aqui... Ah, puta que pariu, o meu primeiro lugar tem vez que a gente... Mano, a gente spawna num lugar tão merda, velho! Deu, 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 não deu! Não deu, é óbvio que eu fui arremessado prontamente para a água, senhores, mas tudo bem, vamos aí, vamos continuar! Deixa eu, deixa eu me concentrar... Puta, não é tão difícil, hein, mano, é facinho spawna isso aqui, hein? Vamos ver, ó... Uou! É agora, ó... Caiu ali, velho? O caminhão vai sozinho, parceiro, você não tem que fazer nada! Você não faz nada, você só espera só pra colher o resultado! Agora aqui já começa a ficar difícil... Por que eu não fui pela areia, velho? Na moral, eu sou idiota, mano! Eu sou idiota, tio! Uou! Vamos lá, vamos fazer o caminho mais fácil possível, velho! Sem ficar tretando com pedras, caralho! Não tem pra que disso, não! Tá, agora aqui fudeu! Tá, oficialmente é um mapa off-road de... Mano, nunca tinha ido num mapa que realmente... O caminhão monstro fosse usado tão no grau, que nem nesse aqui, velho! Sai, killer, seu puto! Ai, cacete! Me tirou da pista ali, mano! Hardcore mente! Caralho, a galera disparou, velho! Eu não sou muito bom no esqueminha de tração do... Caralho, velho! No último mapa tava eu, o killer terminou em primeiro, o Gustavo em segundo e eu em terceiro Agora tá o killer em oitavo, o Gustavo em nono e eu em décimo Sai, Gustavo! Ô! Ô, viado! O cara perdeu o controle da pista, saiu do foco só pra me bater, velho! Se fudeu, tem mais que ficar pra trás mesmo agora! Rodou! Rodou! Otário! Fica pra trás aí, então! Vamos a milhão aqui, que tá a esperar aqui, o killer? Partiu! Olha que cuzão, velho! Olha que merda! Olha que merda! Ah, é o que... Quem que é, né? Tinha que ser o Chaves mesmo Aí, pô, garoto! Gustavo Góes! Chegou batendo em todo mundo ali Vambora agora, vai! Só caprichar aqui, ó! Mano, eu acho muito difícil dirigir o... O Liberator, mano! Caralho, eu acho muito difícil, sério mesmo! Pior que a galera abriu uma distância absurda, velho! Caraca, mano! A gente conseguiu alinhar aqui de novo Atrás da gente tá o Fred! Vamos no grau, jovem! Estou indo com tudo pra cima da galera Deixa eu ver quanto tempo... Ih, 20 segundos na frente, caralho! A não ser que eles errem, mano! Não tem muito o que fazer, não! Chegou agora na metade da pista, o checkpoint 12 Tentar me manter na pista reta pra não perder o controle do carro ali Perder velocidade, né? Na guia do meio ali, é uma merda de correr Tá, porra, agora vamos, velho! Vamos torcer pros brothers errar, velho! Não é possível, eles têm que errar, mano! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Estamos indo, jovem! Lembrando, quer mais vídeo de GTA, quer mais corrida, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha e o seu favorito Hoje a corrida foi diferente, hoje a corrida foi no Liberator, que é um carro que a gente não tá muito habituado a usar aqui Normalmente é super carro, mas eu queria também saber a opinião de vocês, se vocês gostam quando a corrida é em alguns veículos assim Não é no veículo de sempre, né? Naqueles carros que todo mundo usa O Matheus terminou, jovens, ali o finalzinho aparentemente é simples Ali não tem muito segredo, eu vou colocar pra gravar Uou! É o All Ride É o All Ride, já vi de longe que é o All Ride aqui, ó Se liga, tem que caprichar, vamos lá, jovens Ó, roda de direita aqui, to play, to play no hatch Fly, garoto! Errei Filha da puta, eu errei Filha da puta, eu errei Eu não podia ter errado essa Que merda, eu tava indo muito bem no mapa, eu tava indo muito bem Tinha mantido bem a minha posição ali, mas eu errei Ah, garoto! Conseguimos Vai, agora é terra, 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 terra Vamos enfrentar o terrão aqui, o terrão de Liberator Faz a curva, capricha pra Toff Deve estar já nessas etapinhas finais aqui, mano Caralho, tem que caprichar aqui na curva Etapinha perigosa aqui pro NC, mano O NC aqui é um risco, é uma ameaça, né? Digamos assim Conseguimos fazer a curva aqui muito bem, beleza Tamo na beiradinha do rio Mano, tretando hard de Liberator aqui Chegou no final É só se jogar agora, jovens É só se jogar, jovens O NC ficou longe A corrida foi difícil pra caralho O que me ferrou foi no começo, o brother que me jogou lá pra fora Mas tudo bem, é muito divertido Se você gostou, não esquece de avaliar Deixar o seu joinha, seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Eu te espero numa próxima Um abraço do Batif Até lá E valeu! E valeu!